Jornal da Manhã. Levante a 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 Interactianos, poder fazer parte de uma ação tão bonita que é o Natal Solidário. E o que é que o Interact já tem feito nesses dois anos de, de, depois que ele surgiu, nós acompanhamos inclusive o surgimento do, do, do Interact dentro do Rota ali de Santo Antônio de Jesus, como é que estão aí as adesões, a procura, os trabalhos já realizados e o planejamento de vocês? A gente já realizou alguns projetos no Lar dos Idosos, que é onde a gente mais vai, que mais a gente gosta de ir. E um também, que foi um dos melhores projetos que a gente fez, junto com o Somos Todos os Seres Humanos, que foi o Dia das Crianças, que a gente foi em um alfanato e também em uma comunidade carente. Foi bem legal, a gente fez divulgação do Interact também. E o nosso próximo projeto é próxima semana, agora, dia 15, que a gente vai fazer um De Volta à Juventude lá no Lar dos Idosos. Muito legal. Quem quiser participar, pra participar do Interact, só pode quem é ligado ao Rota ali, quem tem pais no Rota ali, é isso mesmo, não? Não, não. Qualquer pessoa, qualquer jovem entre 13 e 18 anos, é só entrar em contato com a gente, que a gente bota junto com a gente no Interact. Muito bem. Os pais mesmo não são do Rota ali. Exato. E você, Leozinho, como é que está sendo participar de toda essa movimentação? Bom dia. Bom dia. Está sendo gratificante demais. É bom fazer esse trabalho junto com todo o pessoal, toda a galera. E deixar o convite para o pessoal, quem tiver uma sugestão de algum projeto para a gente fazer, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai fazer o possível, tentar fazer o possível para realizar o projeto sugerido pela população. Bem, falando de Natal Solidário, nesse domingo vocês estarão também nas ruas de Santo Antônio de Jesus, com o Interact participando dessa campanha. Já tem um roteiro certo para vocês? Já ficou definido aonde o Interact vai estar passando? Como foi pedido a gente, como a gente é o maior número e é jovens, a gente vai estar junto com todos os seis grupos. Então o Interact vai estar pela cidade toda. Então vocês vão estar divididos aí com todos da equipe que vão estar fazendo a coleta no dia D do Natal Solidário, não é? Isso, isso. Você falou que tem um roteiro aí, não é? Tem um. Pré-definido, mas assim, dá para, só para as pessoas já se prepararem na sua rua, no seu bairro, dá para você passar para a gente aí alguns pontos desse roteiro? Onde o Natal Solidário vai estar passando nesse domingo? É, a gente foi dividido em grupos, tem o Andaiá 1 e o Andaiá 2, que vai se concentrar ali no batalhão, no 14º batalhão. Isso. Aí o Andaiá 1 vai para aquele lado atrás dessa cara, que pega a Rua da Alegria e chegando até a Rua Aracaju. O Andaiá 2 desce a Rua da Linha e vai até mais ou menos ali o Bar Porta Aberta. Aí tem a Rua Santo Antônio, que faz a Rua Santo Antônio toda. Tem a Soté Barros, que vai fazer, a equipe da Soté Barros vai se dividir em duas e fazer aquilo todo ali. E o São Benedito também, que é dividido em duas, que começa no Jardim Brasil e vai até Nova Brasília. E o outro grupo vai para, começa a dar Robich 3 e vai até o Gravatar, mais ou menos ali. Muito bem. Vocês têm um recado, um pedido especial para a turma dos condomínios, não é isso? É, quem mora em condomínio, a gente não pode entrar em condomínio. Então, quem tiver afim de fazer doação, prepara o donativo e deixa na portaria que a gente vai passar recolhendo. Deixa na portaria e vocês... Nós vamos passar recolhendo, né? Nós vamos passar recolhendo. Muito bem. Então, é importante, né? A gente sempre tem uma certa dificuldade quando se fala de condomínios. Você colocou muito bem. A gente não tem acesso, a não ser que alguém autorize. Mas para facilitar, não é porque é domingo, começa muito cedo, às vezes o pessoal quer dar uma descansada, quer ficar um pouco na cama até um pouco mais tarde. Então, já deixa ali separado, já avisa o porteiro. Olha, o pessoal do Natal Solidário vai passar aí pedindo os donativos. Está aqui o nosso. Faz uma sacola bacana, deixa lá um pacote legal. Agora, lembrando que são produtos, no caso, alimentos não perecíveis, não é? Ou roupas ou brinquedos também. Tem gente que doa brinquedo, doa roupa. Exatamente. Tem gente que doa de tudo. Mas a gente prefere, a gente faz essa referência, né? Alimentos não perecíveis, porque nós não temos onde armazenar alimentos perecíveis, congelados, coisas que se estraguem com facilidade, de um modo geral. Então, você que vai fazer doação em alimentos para o Natal Solidário, que seja alimentos não perecíveis, para que a gente possa levar também o produto com qualidade para quem vai receber esses donativos. nós queremos agradecer a presença de vocês. Depois do Natal Solidário, o que é que o Interact está preparando aí para o início de 2018? Já tem programação também? Tem, a gente tem um projeto aí que é o projeto de divulgação de arte que a gente está organizando aí ainda, que vai ser o nosso projeto para 2018, início de 2018. Então, já vi que esse rapaz vai participar, porque ele pinta muito, viu? Esse é um menino muito pintão. Nada. Como dizia a minha avó, você está pintando muito, menino, mas não é pintando a parede não, é fazendo o que não deve mesmo. São oito horas, mais vinte e oito minutos. Obrigado pela presença de vocês e todos juntos no domingo, no Natal Solidário, Dona Vitória, seu Leozinho. Nós que agradecemos e o convite está feito aí. Quem quiser participar do Interact, quem quiser ajudar no Natal Solidário, o convite está feito para todo mundo. Muito bem. Levante a voz.